Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já havia acabado O meu nome é Kiaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Fez-me sentir no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Tremendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia São duas alternativas, a barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para afunder com esse reino Glória mais por sua vida, irei de quem mais nessa chama Mas esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garoto faço por mal Ruim a cura, ruim a fudeco de oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu sou ananita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Você só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles, vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino E mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garoto faço por mal Ruim a cura, ruim a fudeco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta Quem era o não existe mais, meu nome é quem era o lugar Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já havia acabado O meu nome é Kiaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno, agora tá fudida a flare Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Sou tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, isso é uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Se aqui você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Tuas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida, erite, quem mais nessa chama? Mas esse é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço pulmão Minha cura, minha fuder cujo em oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu vou na Anitta, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talmente me decidi, como que eu me vingaria? Começa a festa, então acordou, bela atormecida Vou ter o seu tendão, pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles, vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A sua vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse rei Glória, mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço por uma ruim cura Vira pro Dekuji oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas Filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno, agora tá fudida a flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Seu duas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida, irei de quem mais nessa chama Não sei se é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu tô fácil por mal Minha cura, minha cu de cu de oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou ananita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Você pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou, bela atormecida Vem no seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou, enquanto forte Tão vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para foder com esse reino Glória mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma Ruim a cura, ruim a cuidar de oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta Guero não existe mais, meu nome é Guero Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já havia acabado O meu nome é Guero, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Vez me sentir no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, hoje eu estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Tuas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glore mais por sua vida, irei de quem mais nessa chama Pois esse é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço por mal Minha cura, minha fudeco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Comece a festa, então acordou, bela atormecida Por ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles, vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Só vontade de viver, recomenda até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, pousa para fuder com esse reino Glória mais pra sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço por uma ruim Minha cura, irei te cujo em oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Vês me senti no inferno, agora tá fudida, Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Tremendo uma porca como você não fico na desse tato Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Duas alternativas, barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Flore mais por sua vida, irei te queimar nessa chama Seu se é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por mal Minha cura, minha fuder com dia oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você trouxe se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Tão vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais pra sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por mal Ruim a cura Ruim a fudeco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas Filhos da puta Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já havia acabado O meu nome é Kyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Vês me senti no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Sou tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três Ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis Sou expressão de medo Sete Acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Vendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Tuas alternativas, uma barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Flore mais por sua vida, iria te queimar nessa chama Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço pulo Minha cura, minha fudê cujo em oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto cê grita em agonia Realmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Se você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A vontade de viver, de comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para funder com esse reino Corre mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu faço por uma ruim a cura Cuida pro Dekuji oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Vês me senti no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Vou ser tremendo de medo, só que meu rosto só torria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, eu sou uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Quero que sofrem agonia com seus dedos quebrados Vendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Tenho duas alternativas, barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Mas por sua vida irei te queimar nessa chama Se esse é o início a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço por uma Ruimha cura, ruimha fudê cu de oral Tô prefendo que eu senti nesses merdas filhos da puta Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você trouxe se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A vontade de viver, recomenda até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço por uma Ruim a cura, ainda cuide com dinheiro real Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Mesmo em sente no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Ser tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, isso é uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Com duas alternativas, uma barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais pra sua vida e rei de quem mais nessa chama Não sei se é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu tô fácil pular Minha cura, minha fuder com ginho oral Tô pretendo que eu sentir nesses merdas filhos da puta Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto cê grita em agonia Realmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para funder com esse reino Glória, mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas cara eu não faço por uma ruim Minha cura, me dá funder com o dinheiro real Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru 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 Como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Vez me sente no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, eu sou uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Eu sofro em agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Seu duas alternativas arraquece fudida Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Glória mais pra sua vida erite queimar nessa chama Não sei se é o início da minha doce vingança Quero que grite Mas garanto faço pulo Minha cura Minha fuder curgem oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas filhos da puta Keiaru não existe mais meu nome é Keiaru Eu sou Narita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade Nessa cidade eu vou te matar Você pode me embebedar Seus dedos eu vou cortar É um a um enquanto você grita em agonia Realmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa Então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Você se esforçando tanto pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A sua vontade de viver Comida até a morte Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite Mas cara eu to faço por uma Ruinha crura Ruinha crura Ruinha fruta é crujinha oral Vou pro inferno que eu senti nesses merdas Filhos da puta Kenyaru não existe mais Meu nome é Kenyaru Eu entendi Que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Minha vida já seria acabada O meu nome é Kenyaru Como herói fui escolhido Esses sonhos Essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Me fez me sentir no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três Ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis Sua expressão de medo Sete Eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Com duas alternativas Uma barra que é ser fodida Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida e rei de quem mais nessa chama Não sei se é o início a unha doce vingança Quero que grite Mas garanto eu faço por uma Ruim da cura Ruim da fudê cujo em oral Tô preferendo que eu senti nesses merdas filhos da puta Keiharu não existe mais meu nome é Keiharu Eu sou Narita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade Nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar Seus dedos eu vou cortar É um a um Enquanto cê grita em agonia Talvez me decidi como que eu me vingaria Começa a festa Então acordou bela atormecida Só teve o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Você se esforçando tanto pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Só vontade de viver Comida até a morte Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Glória Mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro na vida já se acabou O meu nome é Kiaru como herói fui escolhido Esses sonhos essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Mesmo e sente no inferno agora tá fudida flare Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, isso é uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Com tuas alternativas uma barra que se fudida Quero que grite adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fudê com esse reino Glória mais pra sua vida herente que mais nessa chama Não sei se é o início a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto faço pulmão Minha cura, minha fudê cujinha oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas filhos da bruta O Keiharu não existe mais meu nome é Keiharu Eu analita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Com Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Realmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Só tem o seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Com você se esforçando tanto pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Com sua vontade de viver, com comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória, mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas cara eu não faço por uma ruim cura Cuida pro teco de oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Mesmo e sente no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Quero que sofre em agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Com tuas alternativas, uma barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Olhe mais pro sua vida irite, quem mais nessa chama? Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto ou faço por mal Minha cura, minha fuder curginha oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu analita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talvez me decidi como que eu me vingaria Comece a festa, então acordou bela atormecida Por ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Só vontade de viver, de comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais pro sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma ruim a cura Cuida pro decurir oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta Queimaru não existe mais, meu nome é KeimaruKa Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, minha vida já havia acabado O meu nome é Keimaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Vez me sentir no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Com tuas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Unha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida erente, quem mais nessa chama? Não sei se é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto ou faço por mal Unha cura, unha fudeco de oral Eu prefiro que eu sentir nesses merdas, filhos da puta Queiaru não existe mais, meu nome é Queiaruga Eu analita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Coloquei no seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Se você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Só vontade de viver, recomenda até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, pousa para fuder com esse reino Glória mais por sua vida erente queimar nessas chamas Pois esse é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma ruim na cura Cuida pro decurir em oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Mesmo em sente no inferno agora tá fudida flare Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Só tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, isso é uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo dor Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Tuas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Olhe mais pra sua vida herente que mais nessa chama Mas esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu to faço pulmão Minha cura, minha fudê cujinha oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas filhos da bruta Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Nanita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Postei o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Só vontade de viver, tem comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para afundê com esse reino Glória mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu tô faço por uma ruim a cura E ainda por decurir em oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Vez me sentir no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Quero que sofre em agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Com tuas alternativas, a barra que se fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Olhe mais pra sua vida erite, quem mais nessa chama? Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto ou faço pulmão Minha cura, minha fuder cujinha oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou ananita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Seja o seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Com vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma Ruinha cura, cura pro decurir oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta Quem aro não existe mais, meu nome é quem aroca Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Keiaro, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade, fui drogado e abusado Mesmo em sente no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Só tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, hoje o que estou fazendo é bom Já que você não vai gritar, eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você, não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia Com duas alternativas, barra aquece fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Mas por sua vida irei te queimar nessa chama Não sei se é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço pulo Minha cura, minha cu de cu de oral Eu prefiro que eu sentir nesses merdas filhos da puta O Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Realmente me decidi como que eu me vingaria Começa festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Dá vontade de viver, tem comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma Ruimha cura, cura pro deco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já se acabou O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno, agora tá fudida a flare Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Estou tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, uma expressão de medo Sete, hoje o que estou fazendo é bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Quero que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Tuas alternativas, barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Quero mais pra sua vida erite, quem mais nessa chama? Pois esse é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto ou faço pulmão Minha cura, minha fuder cuja em oral Eu prefiro o que eu sentir nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Mente me decidir como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Faço que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Dá vontade de viver, recomenda até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu tô faço por mal Minha cura, cura, decur de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorador Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno, agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Só tremendo de medo, só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado, a princesa vadia São duas alternativas, barra aquece fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida erite, quem mais nessa chama? Não sei se é o início, a unha doce vingança Quero que grite, mas agora eu to faço pulmão Ruim da cura, ruim da cu de cu de oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu vou na Anitta te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Dá vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória, mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas agora eu to faço pulmão Ruim a cura Ruim a cura Ruim a fudeco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Ruim a cura Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru, como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Só tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três Ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis Sua expressão de medo Sete Eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Seu duas alternativas A barra aquece fudida Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida irite queimar nessa chama Mas esse é o início da minha doce vingança Quero que grite Mas garanto eu faço pulo Minha cura Minha cu de cu de oral Eu prefiro que eu senti nesses merdas filhos da puta O Keiharu não existe mais meu nome é Keiharu Eu sou Nanita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar Seus dedos eu vou cortar É um a um enquanto você grita em agonia A mente me decide como que eu me vingaria Começa a festa então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeria Vamos jogar um jogo se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Só seu orgulho de lado transando com esses bandidos E você se esforçando tanto pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A sua vontade de viver com comida até a morte Quero que grite adoro o som do seu desespero Minha cura vou usar para fuder com esse reino Glória mas por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite mas cara eu to faço por mal Ruim a cura Ruim a cura Ruim a cura Ruim a cura Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro Na vida já havia acabado O meu nome é Kyaru como herói fui escolhido Esses sonhos essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez Vicente no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria 1,2,3 Ainda faltam 7 dedos 4,5,6 Sua expressão de medo 7 Acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Eu que sofro em agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Tuas alternativas A barra aquece fudida Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida erite Quem mais nessa chama? Não sei se é o início a minha doce vingança Quero que grite Mas garanto eu faço pulo Minha cura Minha cu de cu de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas filhos da puta O Keiharu não existe mais meu nome é Keiharu Que jornalita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um Slade nessa cidade eu vou te matar Você só pode me embebedar Seus dedos eu vou cortar É um a um enquanto você grita em agonia Finalmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa Então acordou bela atormecida Vou ter o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado transando com esses bandidos Então você se esforçando tanto pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A sua vontade de viver com comida até a morte Quero que grite Adoro o som do seu desespero Minha cura Vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início a minha doce vingança Quero que grite Mas agora eu to faço por uma ruim a cura Cuida pro decur de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas filhos da puta O Kenyaru não existe mais meu nome é Kenyaru Kenyaru Eu entendi que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru como herói fui escolhido Esses sonhos essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando ao lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez me sentir no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, sou expressão de medo Sete, hoje estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Quero que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Tuas alternativas, uma barra que é ser fodida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida erite, quem mais nessa chama? Pois esse é o início, a unha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por mal Ruim a cura, ruim a fudeco de oral Vou pro inferno que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Keiharu não existe mais, meu nome é Keiharu Que jornalita te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talmente me decide como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Torquei o seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai se devorar da vida Deixou seu orgulho de lado, transando com esses bandidos Você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte A sua vontade de viver, comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Corre mais por sua vida, irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por mal Ruim a cura, ruim a fudeco de oral Eu prefiro o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu entendi, que nesse mundo como curandeiro serei explorado Mesmo que eu tivesse percebido o meu erro, na vida já havia acabado O meu nome é Kenyaru como herói fui escolhido Esses sonhos, essas vozes que sempre tenho ouvido Me levando a um lado com as palavras recitadas Esperando as memórias da minha vida passada Agora é o início da minha vingança Quando voltasse tomaria tudo daquela mulher Perdendo minha sanidade fui drogado e abusado Fez Vicente no inferno agora tá fudida Flair Por mais seis meses aguentei essa porra Sendo abusado de noite, sendo usado de dia Contigo no quarto agora é a parte boa Tremendo de medo só que meu rosto só sorria Um, dois, três, ainda faltam sete dedos Quatro, cinco, seis, isso é uma expressão de medo Sete, eu acho que estou fazendo bom Já que você não vai gritar eu curo e quebro de novo Que sofrem agonia com seus dedos quebrados Lendo uma porca como você não fico nada excitado Seu castigo vai ser violado a princesa vadia Seu duas alternativas, a barra aquece fudida Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino Glória mais por sua vida, irei de quem mais nessas chamas Não sei se é o início da minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por mal Minha cura, minha fudeco de oral Eu prefiro que eu sentir nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru Eu sou Narita, te encontro e não será diferente Por ter violado minha mãe, matá-lo não é o suficiente Vou ensinar o gosto de tudo que você fez de errado Seja deflorado até a morte pelo seu soldado Um slade, nessa cidade eu vou te matar Só pode me embebedar, seus dedos eu vou cortar É um a um, enquanto você grita em agonia Talmente me decidi como que eu me vingaria Começa a festa, então acordou bela atormecida Torquei no seu tendão pra que suas pernas não mexeriam Vamos jogar um jogo, se ganhar você sai com vida Mas se não satisfazer eles vai ser devorada a vida Só seu orgulho de lado, transando com esses bandidos E você se esforçando tanto, pra mim é bem divertido Que veja a pessoa que tanto amou enquanto forte Tão vontade de viver, de comida até a morte Quero que grite, adoro o som do seu desespero Minha cura, vou usar para fuder com esse reino E mais por sua vida irei te queimar nessas chamas Pois esse é o início, a minha doce vingança Quero que grite, mas garanto eu faço por uma ruim cura Vira pro Dekuji oral Eu prefero o que eu senti nesses merdas, filhos da puta O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru O Kenyaru não existe mais, meu nome é Kenyaru O Kenyaru não existe mais Como esse é o início, a minha doce vingança A minha doce vingança A minha doce vingança vai ser no lugar A minha doce vingança vai ser no lugar